Seja bem-vindo ao canal Você Concurseiro, Você Concurseira, seja bem-vindo à resolução da questão 125 do nosso e-book sobre raciocínio lógico da Banca Quadrics. Eu sou o professor Tiago, sou especialista em raciocínio lógico para concursos e irei te mostrar como resolver a questão. Questão 125. Em uma equipe de competição de jiu-jitsu, há seis faixas brancas, um faixa azul, quatro faixas roxas, dois faixas marrons e um faixa preta. Com base nessa situação hipotética, julgue o item. Pelo menos dois desses competidores fazem aniversário no mesmo mês, certo ou errado? Então, vamos contar aqui quantos competidores nós temos. Seis, que são faixas brancas, eu tenho um aqui que é faixa azul, quatro faixas roxas, dois faixas marrons e mais um faixa preta. Tem um total aqui de 14 competidores. Quantos são os meses do ano? Se a gente está falando aqui de aniversário, então vamos listar aqui todos os meses do ano. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. São 12 meses. São 12 meses. E aí, nós temos 14 competidores. No pior cenário que a gente pode ter aqui nessa situação, é que se a gente pegar 12 deles, cada um possa fazer aniversário aqui em um desses meses. Então, eu teria 12 competidores, cada um fazendo aniversário em um desses meses. Mas a partir do 13º, eu não tenho como não colocar aqui uma repetição. Então, eu posso garantir com certeza que pelo menos dois deles, dois desses competidores, vão fazer aniversário no mesmo mês. Na verdade, eu posso garantir que dois deles vão fazer aniversário no mesmo mês apenas com 13 competidores. E eu tenho 14. Então, aqui nesse caso, o nosso item é o item que está certo. Podemos marcar e seguir para a próxima questão. Então, vamos lá.